Vamos ver se conseguimos calcular o limite quando x tende para menos 1 de 6x ao quadrado mais 5x menos 1. E quando nós olhamos para aqui, vemos que isto aqui é um polinómio de grau 2. E um polinómio de grau 2, uma expressão como esta, dá para definir, é uma função cujo gráfico é uma parábola. É uma parábola com concavidade virada para cima, porque aqui o coeficiente de x ao quadrado é positivo. Então, o gráfico disto há de ser qualquer coisa como isto. Uma parábola com concavidade virada para cima. E uma coisa que nós observamos neste tipo de função é que ela é contínua, é contínua em qualquer ponto. Isto quer dizer que o limite desta expressão quando x tende para menos 1, deve ser o valor desta expressão aqui avaliado em x igual a menos 1. Em geral, nós sabemos que se tivermos uma função f, que seja contínua, contínua. Num certo ponto A, em x igual a A, então sabemos que ela é contínua em x igual a A, se e só se... Esta palavra aqui, 2s e 1e, é uma avaliatura para si e só se. É essencialmente o mesmo que dizer que é equivalente, ou é a mesma coisa? É a mesma coisa que dizer que o limite quando x tende para A de f de x é igual ao f de A. É sempre assim. Uma função é contínua em x igual a A, se e só se o limite de f de x, quando x tende para A, é o valor do f no ponto A. Então, neste caso, nós temos aqui uma certa função, que é um polinômio, é uma expressão quadrática em x. E os polinômios são funções contínuas em todo o domínio. São funções contínuas para qualquer que seja o valor de x. Então, é expectável nós podermos utilizar esse facto para calcularmos este limite. Ou seja, de facto, sabemos que esta função aqui é contínua e, portanto, o limite quando x tende para menos 1 desta expressão aqui, desta função, vai ser o valor desta expressão quando x for igual a menos 1. Ou seja, neste caso, temos esta expressão para f de x e temos para A o valor menos 1. Então, isto vai ser 6 vezes menos 1 ao quadrado, mais 5 vezes menos 1, menos 1. Bom, e quanto é que isto vai dar? Menos 1 ao quadrado é 1 e, portanto, isto dá 6. Aqui fica 5 vezes menos 1, que é menos 5. Portanto, fica 6 menos 5, dá 1. E o menos 1 dá 0. Quer dizer que o limite, quando x tende para menos 1 desta expressão aqui, desta função aqui, é igual a 0. E já está. Que é que? Obrigado.